Encontramos uma cidade abandonada, nas montanhas, algo nele não queria, que saíssemos parte 2. E enquanto ela chorava em meu ombro, ouvia a sirene soar novamente. Soava abafado dentro da igreja, mas ainda vibrava no chão e nas paredes ao nosso redor. Eu não sabia o que a sirene significava, mas duvidava que fosse algo bom. Afinal, da última vez que a sirene tocou, havíamos nos deparado com algo horrível. Dezenas de cadáveres ambulantes com olhos brancos que pareciam nos olhar com sede e fome. Mas eu não tinha planos, não mais. Estávamos desarmados e parecíamos estar em um lugar relativamente seguro. Meu pensamento principal era que deveríamos nos esconder aqui até de manhã. Quando a luz do dia chegasse e tornasse a viagem mais segura, poderíamos sempre tentar entrar no carro da polícia, ou até mesmo encontrar um carro cujos pneus não estivessem totalmente vazios e sair para fora da cidade. Eu tinha visto dezenas de chaves de carro na lanchonete, e uma delas devia ser de um dos carros estacionados na rua. Se fosse necessário, eu dirigiria meu carro até onde pudesse e depois o abandonaria quando estivéssemos fora dos limites da cidade. Qualquer coisa seria melhor do que ficar preso aqui mais uma noite. A sirene soou novamente. Seus ecos assustadores se dissiparam na noite. Virei-me para Betty, virando meu telefone para ligar a lanterna. Vamos revistar este lugar. Eu disse. Talvez possamos encontrar uma arma. Este é o alojamento do padre. Eu acho. Então isso significa que deveria revar pelo menos facas para cozinhar em algum lugar por aqui. Se tivermos sorte. Talvez o cara até tivesse uma arma. Esse era um pensamento que eu já havia considerado ir de casa em casa em busca de armas. Afinal, esta era a zona rural de Northamshire, nas profundezas das montanhas, onde as pessoas gostavam de caçar e onde os agricultores provavelmente guardariam algum tipo de espingarda ou aifal para se defender. Se estivéssemos armados, nossas chances de sobrevivência aumentariam exponencialmente pelo menos, era o que eu pensava. Minha esposa enxugou as lágrimas. Depois enfiou a mão na bolsa e tirou o chaveiro. Ela colocou na minha mão. Olhei para ele por um momento, confuso. Aquela coisa preta. Disse ela, apontando para uma pequena lata presa à corrente, spray de pimenta. Não sei até que ponto é eficaz e já o tenho há quase 10 anos. Pode até não funcionar neste momento. Mas não acho que o spray de pimenta possa ser útil. Ainda deve ser capaz de parar alguém. Sim, alguém, tipo, um humano. Eu disse. Nem sabemos se essas coisas sentem dor. Seus olhos. Não precisei terminar a frase. Ela tinha visto seus estranhos olhos com catarata. Ela sabia tão bem quanto eu que não estávamos lidando com os vivos. Levantei-me, suspirando. Peguei a mão dela e a ajudei a se levantar. Pegamos nossos telefones e ela pegou sua bolsa e saco plástico com guloseimas, acendendo um cigarro com dedos trêmulos. Foram necessárias quase três tentativas para acendê-lo. Ela me lembrou de um paciente de Parkinson em seus últimos dias. Exploramos a área da reitoria em silêncio, encontrando uma pequena cozinha. Como eu suspeitava, ele tinha um bloco de faca com lâminas longas e perversas. Peguei um para mim e dei outro para Beth. Voltamos à reitoria e revistamos todas as gavetas e armários, mas não encontrei nenhum sinal de arma ou munição. Sentindo-me um pouco melhor agora que pelo menos tinha uma faca, voltamos para a capela. Apontei a luz do meu telefone para a imensa câmara e meu coração pulou na garganta. As portas da frente estavam agora abertas, deixando a fraca luz da lua penetrar no salão. Pior ainda, todos os cadáveres desapareceram. E, enquanto estávamos na reitoria, alguém usou sangue para escrever uma mensagem na parede, cobindo os vitrais e as vigas envelhecidas com letras de um metro e meio de altura. O sol negro desperta. Enquanto eu estava ali, boquiaberto, sem saber o que fazer, Beth agarrou meu braço e apontou para fora da porta. Olhar. Ela gritou, com uma nota de triunfo em sua voz. Alguém está vindo. Vi com entusiasmo que ela estava certa. Sente uma onda de esperança crescer em mim tão poderosa que me sente tonto. Os faróis iluminavam a rua escura, lançando sombras longas e retorcidas sobre os edifícios. Segurei a mão dela e corremos para fora, sem pensar duas vezes. O carro desceu lentamente pela Main Street, vindo da mesma direção por onde havíamos vindo originalmente. Corremos para o meio da estrada e comecei a agitar os braços freneticamente, tentando chamar a atenção do motorista. Um velho gordinho parou ao nosso lado, olhando para nós com desconfiança e estreitando os olhos. Fiz um gesto para que ele baixasse a janela. Ele hesitou por um longo momento, olhando entre mim e minha esposa, e então abaixou um oitavo de polegada. Eu ouvi todas as suas portas trancarem quando ele rapidamente apertou o botão. Han, vocês moram aqui? Ele perguntou. Preciso de gasolina. O mapa dizia que há um posto de gasolina aqui. Deveria funcionar 24 horas, mas não há ninguém lá dentro. Parece que ninguém entra lá há semanas. Toda a comida nas geladeiras começou a apodrecer e não há nem eletricidade. Então, ele parou. Eu nem sabia por onde começar. Eu certamente não queria começar a divagar sobre cadáveres ambulantes e mensagens pintadas com sangue. Mas Betty, sempre minha metade mais inteligente e melhor, pensou rapidamente. Tivemos uma grande falha elétrica, disse ela, deitando-se suavemente e sorrindo para ele com seu charme desarmante. Vi o velho relaxar um pouco, embora ainda me olhasse com desconfiança de vez em quando. Nós realmente precisamos de ajuda. Nosso carro quebrou e todos além de nós já foram evacuados. Sim, o velho disse cético. Faz sentido, eu acho. Ok. Então vocês dois moram aqui? Assenti, aproveitando a mentira. Sim, costumávamos, mas perdemos a evacuação. Você pode, por favor, nos dar uma carona até a rodovia? Eu disse, dando a ele o que eu esperava que fosse um sorriso amigável. Ele franziu a testa, as linhas em seu rosto se aprofundando. Qual é o seu nome, amigo? Ele perguntou, não respondendo a minha pergunta e recusando-se a abrir a janela além da pequena rachadura que ele havia feito. Eu sou Johnny Wedford e esta é minha esposa Betty. Por favor, senhor, realmente precisamos da sua ajuda? Como é que vocês dois simplesmente não saíram daqui? Ele perguntou. A rodovia fica a apenas 10 minutos de carro. Não fica exatamente ao virar da esquina, mas você não deve levar mais do que algumas horas para caminhar até lá. É claro que, concordamos que o velho que fosse muito esperto, se ele continuasse falando conosco, inevitavelmente perceberia nossas mentiras. Na verdade, ele provavelmente já tinha feito isso. A história não faria muito sentido, principalmente quando ele continuasse dirindo e visse as mensagens pintadas com sangue na delegacia. E, Hyde, bem, não estou dizendo que você está sendo desonesto, nem nada. Deus me livre. Mas se as pessoas foram evacuadas, por que todos os seus carros ainda estão aqui? Eles foram embora? Todos pegaram ônibus? Com certeza parece que eles estão aqui há algum tempo. Eu congelei, sem saber o que dizer em resposta. Olhei para Betty, seus lindos olhos escuros se estreitando de consternação, enquanto ela olhava para o velho. Senhor, qual é o seu nome? Ela perguntou a ele agradavelmente, mudando seu rosto em um momento para o sorriso beatífico e amigável que ela sempre usava em seu trabalho, como corretora de imóveis para clientes difíceis. Eu sou o Fred. Fred McKenzie. Disse ele. Ele parecia estar pensando em abaixar a janela para apertar nossas mãos. Mas em vez disso, ele rapidamente desviou o olhar. Ok. Por favor, me escute, Fred. Algo estranho está acontecendo aqui. Não sabemos o que é. Nós realmente precisamos da sua ajuda. Receio que, se ficarmos mais tempo nesta cidade, algo, algo muito ruim vai acontecer conosco. Desse Betty, seu sorriso desaparecendo. Os olhos azuis brilhantes de Fred brilharam com inteligência, enquanto ele pesava suas palavras, olhando do meu rosto para o dela, antes de franzir a testa ligeiramente. Sim. Não. Sinto muito. Disse ele e ponto. Tenho certeza de que vocês dois são pessoas muito legais. Mas eu nunca dou carona. Eu não conheço vocês. Mas, se você quiser, posso chamar um guincho quando chegar na rodovia. Ou até mesmo um policial. Eles podem resolver essa bagunça. Eu realmente não sei o que está acontecendo aqui e não quero saber. Isso não é da minha conta. Mas desejo boa sorte a vocês dois. Ele colocou o carro de volta na direção e levantou a janela, acenando de maneira amigável. Mas sem olhar para nós, ele arrancou a passo de lesma, andando pelo menos 16 quilômetros abaixo do limite de velocidade, enquanto dirigia languidamente pela estrada. Eu deveria ter dado um soco nele, disse Beth amargamente, observando as lanternas traseiros do velho à medida que diminuíam. Eu realmente deveria ter feito isso? Eu pensei sobre isso, você sabe. O que você teria conseguido com isso? Perguntei. Bem, isso teria me feito sentir melhor, disse ela. Nós dois rimos, uma liberação ansiosa e nervosa da tensão que sente que precisava naquele momento. Um tiro perfurou à noite. Eu polei, quase caindo no meio fio da calçada, enquanto saía rapidamente da estrada. Agarrei Beth para me equilibrar. Ela estava olhando para a estrada, para as luzes vermelhas de freio do velho. Eles lançaram um brilho sangrento na rua principal. Outro tiro sol e pude ouvir um silvo alto, como se uma cobra monstruosa tivesse acabado de acordar. Mas não era uma cobra. Observamos o carro de Fred, enquanto nuvens de fumaça e gases de escapamento começavam a subir do motor e o assobio ficava mais alto. Percebi que algo devia ter quebrado seu motor quando a bala passou. Os pneus pareciam bons, mas mesmo daquela distância, pude ver uma poça se expandir. Ao redor do carro, eu não sabia nada sobre carros, mas pelo meu escasso conhecimento, presumi que, provavelmente, fosse refrigerante ou fluido de transmissão. Qualquer um deles não era bom. O que vamos fazer? Beth perguntou, agarrando minha mão com força. Não vamos correr na direção dos tiros, se é isso que você está perguntando. Eu disse rapidamente. Vamos nos proteger. Vamos voltar para a igreja. Por enquanto. E o velho? Ela perguntou, o que vai acontecer com ele? Devíamos nos preocupar com nós mesmos. Falei com ela. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Dei um passo à frente, pegando sua mão e sussurrando. Desculpe, querida. E se ele morrer, por que não fizemos nada? Ela perguntou. Ele não fez nada para nos ajudar. Nos deixou para morrer. Eu disse. Bem, ele ia pedir ajuda, pelo menos.